E a fisioterapia, ela vem ajudando as pessoas, de fato, a ter mais qualidade de vida, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a evolução aí da fisioterapia nos últimos anos, né? De que forma, né? Isso eu dei uma breve apresentação, mas de que forma você que tá no dia a dia vem percebendo que a fisioterapia vem ajudando as pessoas? Vamos lá. Há mais ou menos quatro anos, eu comecei a trabalhar com dor. Qual foi o motivo que eu iniciei, né? Filtrei a minha carreira. 90% da população, hoje em dia, já teve uma crise de dor ou vai ter uma crise de dor. Antes, existiam vários artigos que falavam que era dor lombar, né? A dor lombar, 90% da população ou sentiu em algum momento ou iria sentir. Porém, hoje, com aumento da tecnologia, computador, a gente carrega na mão um celular, que é um computador. Então, a gente tá 24 horas ali com o telefone na mão, uma má postura, né? Horas e horas e horas de trabalho. A gente vive num mundo muito mais sobrecarregado com questões de trabalho. Então, pelo fato de você tá com o celular, no computador, uma televisão... Hoje, a gente tem um... A gente tá num nível de modernidade muito grande, né? Um avanço tecnológico. Então, acabou que isso tudo acarretou que as pessoas começaram a procurar pra prevenção. Por exemplo, postura de trabalho, né? Tensão no dia a dia. Ou seja, hoje eu tenho pacientes no consultório que vão comigo pra prevenção. Que já realizam liberação miofacial, que fazem avaliação, tanto pra mudança de treino, né? A gente acaba tendo uma ação aí multiprofissional, né? Do personal junto comigo, de um médico, de um reumato, de um ortopedista. Então, a gente acaba conseguindo fazer essa reabilitação multiprofissional, tratando e prevenindo. Então, a gente trata, se tiver alguma lesão, e previne que não tenha. Ajustando postura, ajustando treino. E aí, realmente fazendo com que a liberação miofacial tenha um resultado melhor. O que seria, em si, a liberação miofacial, né? Que a gente tanto fala. A liberação miofacial consiste numa técnica instrumental e manual, onde a gente vai fazer com que as musculaturas relaxem. Então, a gente diminui pontos de tensão, aumenta a amplitude de movimento, oxigenação. Ou seja, a gente previne as tensões do dia a dia e previne lesões de esporte. Então, entra aqui um leque bem grande de prevenção e um leque um pouquinho maior de reabilitação, né? Mas as pessoas têm procurado um pouquinho mais por estresse de trabalho. Do que por estresse de atividade física. Entendi.